Oxe, já disse que está morrendo de saudade da senhora. Disse que adora quando a senhora fica no sofá conversando, bota música a fim de dia, a senhora começa a contar sua história, aquela história antigamente. Oxe, ele está aqui do meu lado doido para falar com a senhora, pedindo o telefone. O senhor acredita que ele está pedindo o telefone aqui? Eu vou passar para ele. Vai passar uns 3D com a gente? Ele está pedindo, peraí mãe, que ele está pedindo eu falar com a senhora, vou passar para ele. Vai, fala com a mãe, fala com a mãe, vai. Oi, sogrinha, tudo bom? Eu estava com saudade da senhora também. Não dá 3 dias não? E aí quantos? Uma semana? É uma semana, Lua. Deixa eu falar com a mãe também. É uma semana. Uma semana. Mãe, mãe, a Jean está tão feliz aqui, ela está me beijando todo feliz. A senhora vai vir agora? Ah, mãe, ficou com pena da gente, não foi? Foi, vinha, foi, vinha, vinha que eu vou arrumar a senhora aqui para receber a senhora, viu? Tá, mãe, tchau. Mãe, vai vir agora repassar 4 dias com a gente. E vai dormir aonde? Não sei, sei que eu vou arrumar o quarto para ela. Entendeu? Oxe. Eu acho que ela lavava no caminho, tá me enganando a gente. Olha lá, vá, cuide. Que a foda. Olha aí, sabe que eu vou arrumar o quarto para ela. Rapaz, cheio da mala. Cheguei, cheirinho do meu coroce. Um gelinho, cheirinho do meu coroce. Tudo bom? Agora, eu só quero perguntar um negócio. Quando a gente estava no telefone, você já estava vindo? Não estava não, gente. Não sabe o que foi que aconteceu? O que? Eu ia viajar para uma consulta médica. Aí, bem no caminho, recebeu a ligação que tinha diado para outro dia. Aí, minha filha falou que estava com saudade. Eu prometi vir passar um dia com você. Quantos dias, assim, exatamente? Quatro, cinco. Assim, assim. Cinco? Eita, ficou feliz. Pô, eu acho um dia que der. Eu sei que vocês gostam de mim. É. Espera um pouquinho que eu vou falar com o olho no quarto, viu? Tá bom. Eu disse à Jun que mãe ia passar quatro dias. Ela disse para mim que ia passar umas duas semanas. Estou feliz que minha mãe vai ficar comigo. Ô, Lua. Eu botei ela para sentar ali na sala. Mas está muito estranha. Ela veio cheia de mala. Ela estava no caminho. Não. Ela disse que vinha porque eu fiquei dizendo que estava com saudade. É, ela já estava... Vamos falar baixo para ela não escutar. Você que está falando não. Vai, vai, vai. Vai que eu vou arrumar que eu sou minha mãe. Porque, olha, ela falou uma semana para mim e quatro dias para você. O que é isso aí? Não sei. Ela deve ter se confundido. Ela deixe de mala. Olha, mãe já está com a idade dela. Deixe mãe que ela já está na idade. Deixe mãe. Deixe mãe. Ela quer morar aqui. Eu estou duvidando disso. Deixe mãe. Ela está querendo morar aqui. Você gosta de mãe. Por que você está assim agora? Eu gosto. Eu gosto. Mas ela é lá e nós aqui. Tá bom, tá bom. Vou arrumar a cama que eu estou feliz. Eu estou feliz. Nada me deixa triste. Eu vou dormir na sala? Vai. Tá bom. Tchau. Tchau.